Tiago 3 Tiago 4 Tiago 4 Tiago 4 Tiago 4 Tiago 4 Tiago 4 Tiago 5 Tiago 5 Tiago 5 Tiago 5 Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.